Bem-vindos ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fala um pouquinho dos protagonistas, a história. Por que a Poderosa é assim, tão difícil, tão... Bom, ela teve um passado muito complicado, né? Ela foi abandonada pela mãe, não conheceu o pai, que não quis a conhecer. Ela foi criada por um casal onde o homem abusou dela quando ela era criança. Eu acho que ela não via muito... O corpo dela sempre foi usado. Então, acho que foi a única alternativa que ela teve. Ela não via, na verdade, outra escolha pra ela. E ela usou isso como crença e é nisso que ela acredita, ela não teve amor. Então, toda essa agressividade dela, essa forma dura de ser, é um retrato do que está dentro dela, né? Todo esse passado, essa bagagem que ela traz. É, mas ao mesmo tempo que ela tem essa coisa... Eu acho que não é uma agressividade mesmo. É quase uma agressividade leve. Tem até um humor, porque ela tem essa leveza dentro dela. E eu acho que é aí que o Miguel enxerga, enxerga essa leveza. Ela teve que se virar muito cedo, né? E teve que batalhar pra sobreviver mesmo, né? Pra comer, enfim. Então, ela não se vitimiza em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, ela tem esse receio. Então, ela está sempre muito armada. Eu acho que essa é uma imagem que define muito ela. Ela está sempre pronta pro que possa acontecer, pra ela se defender. E por isso que eu acho que muitas mulheres vão se identificar com a personagem da Angélica. Porque isso é muito comum. Esses traços que você acabou de descrever são muito comuns entre mulheres. Independente dos caminhos diferentes que elas possam ter seguido, muitas mulheres hoje trazem isso dentro delas. Uma desconfiança, uma forma de pensar. Eu tenho que cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar de mim. Eu tenho que me virar. E a novela vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres que vivem essa realidade. É, elas não tiveram referência em casa, como no caso da Poderosa. Então, elas acabam achando que não existe referência nenhuma, realmente. E que cada um tem que se virar. Fala um pouquinho do Miguel, Rafael. Por que ele é tão legal assim? O Miguel não existe, né? É, é. O Miguel é um cara que eu acho que... Eu tenho dito bastante que ele é um típico brasileiro que trabalha e ama o trabalho que tem, a vida que escolheu fazer. É um cara que olha pra vida com um olhar sereno, com um olhar feliz. E mantém essa energia de alegria, de felicidade, de pureza. Que eu acho que é o que diferencia ele dos outros homens. E é por isso que ele consegue enxergar na Poderosa uma mulher pra além da garota de programa, da condição de vida que foi imposta a ela. E a tranquilidade que eu acho que ela... Ela fala também que quando ela tiver, ela quer ter muito dinheiro pra ter a casinha dela e o cantinho dela. Então, o Miguel também é um pouco dessa paz que ela busca. Mas ela vai negar até... Até porque, Dai, ela pensa que é muito bom pra ser verdade. É. Ela fala o tempo inteiro, não é possível, não existe. É o problema principal, né? Ela fala, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, eu tenho certeza. E a autossabotagem, né? Que dentro de uma história de vida sofrida, que a gente... E isso é legal a gente falar pro público, que muita gente passa os sofrimentos na vida e depois desses sofrimentos ficam marcados. E aí a autossabotagem que ele se coloca dentro das próximas relações traz todo esse trauma, né? pras outras relações. E isso vem na bagagem. E quando a gente vê, as outras relações também estão sendo contaminadas por essas bagagens. Então, eu acho que a Poderosa faz isso de alguma forma, conscientemente. Ela traz essa bagagem de sofrimento. E com isso, ela não consegue enxergar o amor sem igual que tá à frente dela. Eu vejo assim que a gente tem mais pessoas como a Poderosa do que como o Miguel hoje em dia. Também acho. Também acho. Porque as pessoas hoje estão sofrendo muito no amor. A gente tem aqui a escola do amor, né? Tem que ter uma escola. Tem que ter uma escola, né? Mas isso é ótimo. Porque, assim, a gente trabalha com casais, trabalha com solteiros. E a gente... Eu, por exemplo, tive uma família. Eu tive referências em casa. Então, eu vi isso antes de me casar com o Renato. Eu vi isso em casa. Então, eu tinha um norte. Eu sabia como ser uma esposa, o que esperar de um marido e tal. E nós tivemos... Mesmo assim, nós tivemos problemas. Porque ele não teve essa referência. Então, nós tivemos problemas. A gente venceu, tudo mal. Superou, escreveu o livro e tal. Então, a gente tem feito esse trabalho com os casais. Mas a gente vê que a maioria, quase que, né? Vamos dizer, 90% das pessoas não tiveram... Não teve referência nenhuma em casa. Então, a gente fica ali tendo que ser a mãe e o pai dessas pessoas, muitas vezes. A gente tem que ensinar. Não, você faz isso como marido, você faz como esposa. A gente fala... A gente praticamente faz o papel de mamãe e de papai pra muita gente. É um diálogo complicado, né? Então, eu fico pensando... A gente entende por que que as pessoas estão com uma poderosa. está agora na novela, né? Ela vai mudar. A gente sabe que ela vai mudar. Deus quiser. Mas porque... Tem que mudar, né? Tem que mudar o amor. Então, o que é a sua? Vai demorar. Vai demorar o amor. Vai demorar o amor. Mas é muito triste isso. Porque você tem a sua vida inteira desconhecendo isso, esse amor. Aí, chega alguém e fala assim... Ele existe. Eu vou dar pra você esse amor. É difícil. Como acreditar, né? Como acreditar com o medo todo de se machucar? Ah, tá. Então, tá bom. Vamos lá. Não é... E ela teve muitas decepções. Todas as vezes que ela começa a acreditar... Não, agora vai. Vem a vida e decepciona ela de novo. Então, como acreditar de verdade? Aí, a gente vê... A gente entende por que nessas entrevistas nas ruas... As pessoas falam... O amor é o cachorro. Acho que o cachorro é o único amor verdadeiro. O filho é o único amor verdadeiro. É porque é um amor que não tem nada em troca mesmo, né? Eu acho que a gente... Todo mundo cresce e em momento nenhum... Às vezes, a gente dá sorte de ter pais mais esclarecidos que conseguem ter esse tipo de conversa. Mas é um diálogo complexo, né? Você pegar o seu filho e falar de relação e falar de namoros, de casamento. Dificilmente, né? A grande maioria das pessoas tem esse tipo... Vocês têm essa vivência até mais do que eu. Mas eu acredito que essa falta desse diálogo... A gente tem filho e a gente tem o seu tipo de... É, exatamente. É difícil você ter um diálogo com uma criança, com uma adolescente que está começando a... E a gente vai crescendo sem essa escola, né? E isso vai gerando confusões, vai gerando percepções erradas. Eu acho que é fundamental a gente falar disso. É tão bonito de poder falar de um amor sem preconceito, né? Enquanto a gente tem aqui a escola do amor, a gente tem o mundo inteiro ensinando tudo o que é errado. Então, você tem ali na internet tudo o que é errado ensinando as crianças. Então, hoje, além da maioria das pessoas não terem essa referência em casa, elas estão também aprendendo tudo o que é errado, né? É, por isso que eu vejo que uma coisa legal da novela, dos dois personagens especificamente, é a quebra do estereótipo das pessoas, né? A mulher, como quem olha para a poderosa do lado de fora, tem uma visão de uma mulher que é da vida, uma mulher que nunca vai conseguir amar de verdade, porque ela já foi muito machucada, etc. E o homem também, você falou que o Miguel não existe, mas eu acho que está muito homem enrustido como o Miguel. Muito homem, assim como muita mulher que quer encontrar um amor verdadeiro, um amor sem igual, muito homem quer ser como o Miguel. Mas é a sociedade, é a pressão. Existe uma pressão contra isso. Exato. Sobre todo mundo masculino, né? Exato. O homem tem essa pressão de ser o homem que vai estar com várias mulheres, que vai ter uma vida livre e tal. E a gente sabe que isso é tudo também uma idealização, né? Não existe uma vida... Que chega um ponto que cansa... É, amplamente feliz sozinho. Que ele chega um momento e diz assim, olha, na verdade me venderam, fizeram uma propaganda enganosa, porque a boa vida, na verdade, não é ter todas, é ter uma, ser feliz, ter a paz, que é isso que o Miguel quer e transmite e personifica. Sim. Então eu acho que tem muito homem aí que quer isso. Eu concordo. Mas não fala abertamente. Assim como tem muita mulher que quer encontrar um grande amor, quer encontrar um marido, que cuida, mas não fala isso porque às vezes vai ser recriminada. É, agora, uma coisa também interessante sobre o Miguel é que ele tem uma postura, e a gente, você vai ver isso durante a novela, eu creio que você não vai ver logo no início, mas ele tem uma postura que ele não está com segundas intenções com a Poderosa, né? Embora que todo mundo esteja, ai, o Miguel está apaixonado, o Miguel, o Miguel, o que você está... Conhece o Oxente, vive, né, ali, brigando com o Miguel, o que você está acontecendo? Mas a postura dele é que ele quer ajudar, ele quer realmente ajudar a Poderosa. Se ele for homem ali no sentido sexual da palavra, ele não vai ajudar a Poderosa, porque ela vai ver nele um outro homem como todos os outros que ela já teve na vida dela. Vai botar na mesma sacola, né? Exatamente, então ele tem que ter uma postura muito firme, só que eu tenho certeza, tenho certeza que muitos telespectadores vão ficar assim, como assim, Miguel? Como assim? Ela te beijando e você empurra ela? E você empurrando ela? O que é isso? Você não estava apaixonado? Que homem este? Ah, não, né? Então as pessoas criticam, quer dizer, as pessoas, no fundo, não sabem o que elas querem, né? Porque, ao mesmo tempo que a mulher fala, eu quero um homem assim como o Miguel, quando ela vê na televisão ali a gente mostrando o Miguel para ela, ela quer que ele tenha um comportamento que não seria do Miguel. E eu acho tão bonito essa coisa da... Porque hoje em dia o amor está tão confundido com a sexualidade, né? E tão banalizado nesse lugar, que eu acho bonito a gente pensar um amor que ele... que começa e que se estrutura, não a partir da sexualidade, mas a partir de uma comunhão das vidas mesmo, de uma união, de um propósito de ambos de construir uma vida juntos, né? E quando o sexo entra nesse meio, eu acho aí uma opinião pessoal que dá uma confundida, sabe? É tão bacana se você... Hoje é difícil, né? A gente fala isso, mas na vida real é complicado. Um casal se conhecer, desenvolver uma relação de amizade, de afetividade, e deixar a sexualidade ou o sexo para mais tarde. Isso eu acho que é bacana, porque quando você vai para a questão do sexo, eu acho que até no cérebro mesmo, muda as conexões cerebrais, e a coisa vira uma outra coisa, vira já um outro lugar de relação. É, não tem mesmo uma paixão do início. É alguma coisa que liga esses dois, mas isso vai acontecendo aos poucos. Eles vão se conhecendo cada vez mais, ela vai se abrindo, ele vai vendo cada vez mais. Quem é essa mulher de verdade, essa menina que ficou escondida lá no fundo? E ele consegue enxergar, e aos poucos eles vão se envolvendo, se envolvendo, e daí daqui a pouco talvez estejam muito envolvidos, e daqui a pouco talvez ela se abra. Sem spoiler. Não sei. Então a moça é igual, tem que ir derrubando essas paredes, essas muralhas, né? Que muitas vezes as pessoas não conhecem o amor sem igual, porque primeiro elas levantam muralhas, que estão ali por algumas razões, por defesa própria, e as outras também, com quem elas estão se relacionando, a outra pessoa também tem as muralhas dela. Então você pode imaginar, duas pessoas, cada uma atrás de uma muralha, querendo se relacionar. Não dá. Não tem como. Tem que derrubar. Então você não vai conhecer o amor sem igual se você continuar atrás da muralha que você construiu. Então você tem que pensar nisso aí. E a novela vai ajudar muito nisso. Inclusive, já está viciante, alguns apresentadores até já estão mandando conselhos para vocês. Olha só. Oi, pessoal. Olha, eu acho que eu sou uma boa conselheira, hein? Para a Angélica, eu diria o que eu digo para mim mesma e para todas as minhas amigas. A mulher, ela precisa olhar para dentro de si própria, encontrar o que há de melhor nela e se respeitar. Então eu acho que a Angélica, quando ela se respeitar mais, quando ela perceber que ela merece muito mais da vida, ela vai encontrar esse caminho e ela vai encontrar um amor sem igual pelo Miguel. Primeiro eu espero muito que a Angélica deixe de lado a poderosa e abra seu coração e se entregue. Entregue essa menina que tanto precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de uma família de verdade. e o Miguel, que ele tenha forças para continuar e lutando por ela, porque realmente, gente, ele é um cara maravilhoso, né? Eu queria muito mais, eu queria ter a oportunidade de ter muito mais miguéis aí pelo mundo, pessoas que conseguem enxergar o melhor do outro. Bom, o conselho que eu dou para a Angélica é que assim, sempre vale a pena acreditar no amor, né? E o conselho que eu dou para o Miguel é convence essa mulher de que o amor realmente é importante. Olha, Miguel, eu acho o seguinte, você tem que tentar, acho que você deve tentar, você deve aí lutar por esse amor até o momento que você achar que o seu coração sentir que você deve. Porque eu sei que a profissão dela, a profissão da Angélica, não é uma profissão muito fácil de aceitar pelo ciúme, né? Com certeza. Mas, quem sabe, você consegue tocar o coração dela e ela vai mudando aí, de repente ela resolve fazer outra coisa da vida. Eu, na verdade, conheço, tá? Uma história igual, né? Uma história da vida real e aconteceu isso com um conhecido meu que acabou casando com uma prostituta. Não foi fácil, não, não foi fácil até porque é possível tudo é na vida quando há amor e com certeza o amor é capaz realmente de remover montanhas e de mudar a situação toda. E eu tenho certeza que vocês vão encaminhar bem aí, né? esses personagens e vai dar tudo certo, vão ser felizes para sempre. Estou aqui na torcida, tá bom? Valeu. Olha, eu já estava pensando aqui, o amor sem igual é um amor que não acaba. Às vezes, as pessoas até visualizam, assim, elas imaginam que esse amor é um amor que pode durar por um tempo, né? Então, assim, ali no momento que está tudo bem no relacionamento, eles têm respeito, eles têm carinho e tal, compreensão, tudo isso. Aí chega, assim, alguns anos, passam e já não tem mais, porque acabou o amor. Só que o amor sem igual não acaba. O amor sem igual, ele é, por isso que ele é sem igual. Porque as pessoas hoje não estão conhecendo esse amor sem igual porque elas estão confundindo com o amor fajuto que se vende por aí. Que é um amor que é, como você estava falando, aquela coisa intensa, né? Sexo, vai logo, gostei, vai para a cama com uma pessoa, gostei muito, vamos passar, vamos viver o quanto durar. Isso aqui. Esse amor, ele não tem duração, ele não tem, ele tem uma validade, porque é uma coisa muito física, é uma coisa muito que se toca. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas quando você tiver algum problema, eu saio correndo, a gente já não se ama mais. Já por isso não pode ser amor, né? Se eu estou ali enquanto dorme. Mas as pessoas estão chamando isso de amor, é isso que me irrita, É como o seu Paulo falou, é o amor incondicional mesmo. E aí eu acho que a grande confusão que se faz hoje em dia quando se fala de amor é que na verdade estão falando mais de uma paixão, de um fogo que dá do que uma parceria, porque aí o fogo acaba e aí foi para a cama e depois acaba e aquilo ali não tem nenhuma conversa que se estabeleça, não tem uma parceria que se estabeleça. Isso não é amor, isso aí é desejo, é paixão, é outra coisa. Eu estou me lembrando aqui, você falava de como o sexo polui, o sexo fora da hora, fora da sequência correta, polui, confunde as coisas. Estou me lembrando de uma mulher que nós aconselhamos que ela conheceu um rapaz e em menos de dois meses trouxe para morar junto com ela em casa e passados três meses ele saiu, foi embora, deixou e parou de retornar mensagens, não queria mais nada com ela e ela então queria saber, nos buscou, dizendo assim, o que eu faço para trazer esse homem de volta? É porque eu não quero mais ninguém. Mas por que ela não quer mais ninguém? Porque ela se entregou para ele e agora ela tem aquele senso de ter sido defraudada, ela foi roubada, ele veio aqui, me usou, foi embora e agora vai me deixar assim? Quer dizer, ela quer estar apegada. Por quê? Porque ela se entregou totalmente, mas ele não se entregou. Então, aí a pessoa fica nessa confusão e agora? A vida dela fica totalmente confusa, eu vou para outra pessoa, aceito o que eu errei, eu tento conquistar, é uma confusão tremenda. Se ela tão somente tivesse respeitado as fases, não estaria nessa situação. E essa questão também do sexo e a prostituição. Porque você vê, se o sexo fosse tão ligado ao relacionamento, embora isso também exista, mas se fosse isso só, que é o que normalmente muitos casais se baseiam quando estão se conhecendo, é no sexo, no sexo físico mesmo. Então, é praticamente o que a poderosa vive no dia a dia, a prostituição. Ela não tem amizade, não tem companheirismo, não tem aquela confiança. Como que isso vai ter duração? E eu acho que o bacana é que o Miguel, a poderosa, quando você, eu acho que a gente fala muito disso, né? A relação da poderosa com o sexo, com o corpo dela, ela é uma relação quase profissional. Ela entra num outro registro de vida. E até uma cena que a gente gravou já mais adiantada, em que eles se beijam, e ela tem um ataque e vai atacando ele, ele fala, não, não, calma aí, não é isso que eu quero. Eu amo você de outro jeito, não é assim. E ela fica porque eu acho que a referência dela é esse, sabe? Da vida que ela teve, a relação com o sexo dela é esse. Então, e o Miguel vem fazer o contrário, fala, não, 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 não vamos por aí. O caminho não é esse, o caminho do amor sem igual não é esse. Vamos por aqui, ó. E essa cena, ela fala assim, eu só tenho isso pra te dar. Isso é que é bonito, que aí vaza toda a dor dela. Mostra realmente. Porque ela acredita que só isso que ela tem pra dar pro mundo, né? Você teve que encontrar com mulheres que vivem assim pra te ajudar a construir esse personagem? Não sei se você ouviu delas alguma coisa que se associa ao seu personagem? Eu vi alguns vídeos, alguns documentários também, e quando eu fui gravar o clipe da música, ali eu pude conversar com elas. E me identifica muito pela personagem, pela história que eu tô vivendo com a Angélica, e muitas, eu conversei um pouco, pedi a opinião delas, como que foi viver nisso, o que elas sentiam, se elas tinham medo, e foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que muitas estão acompanhando o seu personagem. Mas a autora, Cristiane Friedman, tem algo aí pra dizer, né, Cristiane? É, vamos ver. Uma moça igual, eu acredito que exista, porque nós estamos falando do Miguel na novela que tem esse amor sem igual. Ele é um personagem muito determinado, muito especial, é muito definido. Quer dizer, e ele é movido pela fé dele e acredita que a conquista da Poderosa, que ela pode mudar, que seja uma missão divina. A Poderosa, ela é presa ao passado dela, ao sofrimento. Isso é interessante porque é um conteúdo que a gente vai passar da novela, é assim, tudo bem, sofreu, tua infância foi infeliz, tua mãe não te deu atenção, você foi abusada, ok, resolve. Vai à vida, vai à luta, vai ser feliz. E o que o Miguel é? É o cara, é o amor sem igual, que vê, não, essa mulher, é uma mulher incrível e pode se transformar, merece ser feliz, é uma pessoa bacana. Está aí a diferença do Miguel, que ele é um homem que tem fé. Porque a pessoa que tem fé em Deus, ela tem fé nas pessoas. Quem não tem fé em Deus não consegue crer nas pessoas. e o seu personagem, a gente viu essa semana algumas vezes ele lendo a Bíblia, né, e orando, e até assusta todo mundo, né, porque antes da refeição ele ora, né, as pessoas normalmente veem pessoas assim como pessoas religiosas, mas você vê que o Miguel não é um religioso. Sim, é. Eu acho bonito, eu acho super bonito essa característica do Miguel de estar muito ligado à sua fé. Eu acho que a fé e o amor movem qualquer coisa no universo. São as duas maiores forças que a gente tem, né. O ser humano tem a capacidade com a fé curar pessoas. Eu estou vivendo um momento com o meu sogro delicado de saúde que a gente está em corrente de oração diariamente e ele tem tido melhor as graças a Deus. Eu acho que a fé é algo que é inerente a todos nós e só basta a gente dar alimento pra ela. A gente manter ela viva porque o mundo tende a tirar a nossa fé, a desacreditar da fé. Então eu acho que é muito bonito a gente poder falar de uma fé genuína, do indivíduo. A gente pode até comparar o Miguel com a família que mora ali do lado, que é a família do Oxente, que eu gosto muito deles, né. Mas eles não têm essa fé do Miguel. É diferente. Por isso que eles têm dificuldade com a poderosa. Porque eles só... Porque quando a pessoa não tem essa fé, ela só consegue ver o que os olhos veem. O contrário da fé é a desconfiança. Você desconfia de tudo, de todos, todo mundo. Então é uma forma muito difícil, muito triste de viver. Você desconfiar de todos é uma forma muito triste de viver. Você talvez poderia reavaliar essa questão. Mas o Miguel realmente vai precisar de muita fé pra poder... É isso que a Cristiane Freire me falou, né. É divina. É uma missão divina, né. Porque não tem como. Se não fosse divina, não ia dar pra perseverar, né. Agora, antes de encerrar, eu queria dar uma dica, né, para as pessoas que estão assim como a Angélica, carregando um trauma dentro de si. Acho que a cena dela ali na cama do hospital resume muito bem o que é preciso fazer quando você tem um trauma dentro de si. Na cama do hospital, ela estava o quê? Ela teve que parar a vida dela para tratar das feridas que ela sofreu pelo ataque. Então, não é diferente com respeito ao trauma. Você tem que parar. Não adianta você entrar num relacionamento pensando assim, eu tenho esse trauma aqui, mas o amor vai curar isso aqui. Não. Você precisa parar e tratar do que está ferido dentro de você. Entender o que feriu e ver o que você precisa para curar essa ferida, para que então você possa voltar à ativa, entrar em um relacionamento e ter amor para dar e também estar em condições de receber amor. Então, quem está sofrendo consequências de um trauma precisa entender o que aconteceu, parar, não fingir que está tudo bem e toca a vida porque isso aí o tempo vai curar. O tempo não cura traumas, só enraiza mais os traumas e fazer o que é necessário para curar esse trauma. Então, essa é a dica para quem deseja vencer o que a Angélica está enfrentando. Escrever a própria história, porque a Cristiane Friedman teve que quebrar a perna da... Perna ou pé? Pé. O pé da poderosa para manter ela calindo. porque senão não ia dar. Não ia dar. Então... Bom, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado. E todos os alunos da Escola do Amor estão convidados a acompanhar, se você já não está acompanhando, Amor Sem Igual todas as noites aqui na Record TV às oito e meia da noite. Tá bom? Tudo tem um preço. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo.